O dia é o rei Ele vem, ele virar o poder de Deus Eu sei que ele vem, ele vem Eu sei que ele vem, ele vem, ele vem Ele vem, 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 Deguiar o sonho de Deus, é semana Deguiar o sonho de Deus, é semana Deguiar o sonho de Deus, é semana Deguiar a hora de você, você quer viver Ele é feliz Ele é feliz Ele é feliz Ele é feliz Ô glória Aleluia, seus irmãos e Deus Convida a igreja de pé Quero convidar aqui o ensinado de Deus Ele vai estar orando por nosso pregador Salve, irmão, com a paz Paz, Senhor Senhor, caro e querido Senhor, aqui está teu filho, Senhor Fala mesmo Que tu ouça, Senhor, para trazer esta palavra, Senhor E eu creio que é teu Espírito Santo que vai usar esta vida nesta hora Vai fazer, Senhor, um instrumento nas tuas mãos, Senhor E todos que estão aqui, Senhor Vou ouvir a tua mensagem através do teu filho Vou abrir e fechar as tuas boas, Senhor Que ele fala, Senhor, somente O que tu tens, Senhor, colocado na sua vida Senhor, eu te peço, Pai Unge, Senhor, agora A voz do teu filho Unge-lhe, Senhor A cabeça aos pés É o que eu te peço e te agradeço Amém Meus amados irmãos Eu quero usar aqui, não mais do que dois Por três minutos deste tempo Para despertar A vida gratidão a Deus Porque somente Ele E ninguém mais além dele Proporciona momentos como este E oportunidades como esta Só Deus pode fazer assim Louvar a Deus Por a vida do pastor presidente desta igreja Pastor Isaac Sua esposa Que Deus possa Abençoá-los Com o aval Do mesmo que nós estamos aqui Obrigado, pastor Isaac Deus abençoe Em nome de Jesus Eu trago comigo a paz Do Senhor Um abraço do meu pastor presidente Pastor Rui Abreu Pastor da Assembleia de Deus Com a 10ª Lagoa da Paz Debaixo da bênção do qual também estou aqui Glorificar a Deus pela vida do pastor Djal Do pastor congregacional E coordenador Desta programação Obrigado, meu chefe Por lembrar Do pastor André Lira Por nos ceder sua tribuna O povo são os seus cuidados Para nós ministrarmos o pão no céu Se precisar de nós Nosso nome é pronto O sobrenome é Jai O apelido É tão lindo, viu É um grito que a gente escuta É maravilhoso Essas coisas Tem mais pastores Aprende o pastor Danilo Homem de Deus Deus abençoe Diz pela manhã E me reitero aqui A sua amizade Soma muito Para a minha vida Deus abençoe a vida do Senhor E esta igreja linda Abençoada Que exala O bom perfume Homem de Cristo Jesus Estamos na décima hora Jesus está Ficou E eu me apaixonei Por vocês Vou embora Para a lagoa Mas em lagoa Eu aguento A saudade De vocês Mas não me façam Sentir saudade De vocês Do céu Nós vamos Encontrar lá de cima Vamos nos atacar No outro Dos corredores Celestiais E dizer Que valeu a pena Servir a Deus Aleluia Deus abençoe Os varões Deus abençoe A gostade E as irmãs Do círculo De oração Quando eu era Jovem Solteiro Eu era matriculado No círculo De oração Das irmãs O último nome Do caderno De chamada Era o meu Eu era o verdadeiro Bendito É o fruto Entre as mulheres Um dia Aquelas mais novas Recém-chegadas Elas estavam tratando De um assunto Delas Elas queriam Me expulsar Esse menino Aí Irmão Manda ele Para sair E a vida Diz Deixa ele aí Ele vai casar E precisa aprender Umas coisas Então Uma malada Agora Agora Sai Eu louvo a Deus Por a vida de vocês Marcos Capítulo 10 Versículo 46 E o verso De número 47 Está escrito assim Depois foram Para Jericó E saiu Ele de Jericó Para os seus discípulos E uma grande Multidão Bartimeu O cego Mendigo Filho de De número Estava sentado Junto ao caminho Mendigando E ouvindo E ouvindo Falar Que era Jesus de Nazaré Quem por ali Quem por ali passava Põe-se a clamar E a dizer Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Amém Podemos tomar Deus tomar os nossos assentos Deus abençoe Meus amados E queridos Irmãos Nós nunca Estivemos Tão próximos Tão perto Da volta Da volta Da volta de Jesus Como nós estamos Nos dias em que nós estamos Vivendo Me arrisco Me atrevo A crer E assim também dizer Nós somos a geração Do arrebatamento Crer no arrebatamento É uma responsabilidade nossa O arrebatamento É uma realidade Quer você creia Ou não A igreja será Arrebatada Porém mais do que creia O diabo não brinca De ser diabo Ele leva muito a sério Ser diabo Não pense você Que Satanás Virá de madrugada Puxar a tua coberta E você no ar No 16 Só para ele ver você Tremer de frio Descoberta Não pense você Que Satanás Virá Mas escondida Fazer cócega Na soma Do teu pé Só para rir Enquanto você Dá chutes Do vento Não O diabo Não brinca Se você vacilar Se você brincar Se você Fuxilar O diabo Acaba contigo Satanás Te detona O inferno Te arrebenta Se você Brincar Se você Vacilar O diabo Não Fique em você Esse é o projeto O segundo O segundo ser Que não brinca De ser quem é É Jesus Jesus nunca brincou De ser quem ele é Ele leva muito a sério A ser quem ele é E se o diabo Não brinca De ser diabo Se Jesus Não brinca De ser Jesus O que é que nos dá O direito De brincar De ser crente O que é que nos dá O direito De brincar De servir a Deus O que é que nos dá O direito De brincar De ser pastor De brincar De ser obreiro De brincar De usar gravata De brincar De sentar no cúbito De brincar De ocupar Uma cadeira De brincar De pregador De brincar De cantor O gospel Brincar De missionário Brincar De ser profeta Brincar De dizer Que é homem De Deus Brincar De dizer Que é mulher De Deus E continuar Afentando Com o pecado Continuar Enamorando Com o pecado Continuar Na bagaceira Continuar No oculto Continuar Nas escondidas Como se o céu E o inferno Não estivesse Nos contemplando O arrebatamento Da igreja Será uma Dessa missão Tremenda Porque tem um monte De gente Que não levou a sério Sem frente Para ir para o céu E nem desfrutei Das coisas Da terra Por isso A Bíblia diz Assim Você é sujo Suje-se mais E com vontade Porque se for Para o inferno Aproveitar o máximo Que tem na terra Mas se você é santo Satifique-se mais Porque há uma glória Aguardando O que é o santo Silêncio E de perna A chora Retero a palavra No meio da desta luz O tempo A brincadeira Acabou O tempo de brincar De ser crente Acabou O tempo de brincar Com o pecado Acabou O tempo de brincar Na infidelidade Que eu julgar Acabou O tempo De ter ficantes Acabou O tempo De ter amantes Acabou O tempo Do adultério Acabou O tempo Da maderna Acabou A trombeta Vai soar E a narindo Vai recuar E só Quem está Preparado Vivendo Em santidade É que subirá Do arrebatamento Da igreja Puxa Aleluia Aleluia Eu quero lhe convidar Para vir comigo No texto Que nós temos Essa noite Rápido Aleluia Para você entender O que Deus Está falando Com o Senhor Aleluia O texto O texto Que nós lemos Fala do milagre Vivido Pelo cego De Jericó Ele não tem nome No texto Porque o nome Dele Não é Bartimeu E eu não me Preocupo Muito Com isso Se o nome Dele Não aparece No texto Porque eu não Sei quem é O cego Mas eu sei Quem é Aquele que Curou O cego E se o cego É importante Mais importante É quem o curou Mais importante É quem Montou A sua vida Mais importante É quem Montou A sua história Não conheço A maioria De vós Presentes Aqui dentro E os que Nos movem Foram Mas eu conheço Aquele que Pode mudar Sua vida Conheço Aquele que Pode mudar Sua história Conheço Aquele que Pode dar Um novo Romo Para você Jesus Cristo De Nazaré É O nome dele O nome dele Não é Bartimeu Bartimeu É só um título De identificação A expressão Bartimeu É a junção Do sufixo Bá Com o nome Timeu O sufixo Bá Quer dizer Filho De Timeu É o nome Do seu pai Timeu Era um general Do exército De Israel Que quando O império romano Assumiu o governo Não acertou O domínio Dos romanos E matou Um monte De romano A fio Da espada Fugiu Por causa Disse E se escondeu Foi procurado Localizado Capturado Preso Julgado Sentenciado E morto O império romano Adotou O sistema De amedrontamento Da testemunha Viva E todo rebelde Pego E preso Por crime De rebeldia Ao ser morto Se ele tivesse Família O membro Da sua família Era pego Pelo império E membros Do corpo Do parente Do rebelde Eram arrancados Amputados Inutilizados Para servir de exemplo Para que o outro Não cometesse O mesmo erro Martimeu Por ser filho De Timeu Um homem rebelde Teve os dois Olhos Curados E foi colocado Em um lugar Estratégico Entre a sua E Jericose Entre a antiga E a nova Quando se saia De uma E entrava Na outra Se deparava Como cego Com os dois Olhos Curados O filho De Timeu Para que ninguém Seguisse O mesmo Exemplo Porém O diabo Que decidiu O imperador Não sabia O imperador Que mandou Os soldados Também não sabia Olhe para cá Para você entender Porque se o diabo Souvesse Não teria Incitado o imperador Se o imperador Souvesse Não teria Ordenado Os soldados Se os soldados Souvesse Teriam avisado O imperador Mas do que é Que nem o diabo O imperador E nem o soldado Sabiam Para então Não terem feito Nenhum deles Sabiam Que o caminho Que eles colocaram O cego Para morrer Ou sobreviver De isolas Era a rota De Jesus Passar Aleluia Perdeu a chance Da glória Acorda Nenhum deles Nesta noite O cego de Jericó Estava na rota Que Jesus Passaria Quem quer subir No arrebatamento Precisa permanecer Na rota Que Jesus Vai passar No dia Do arrebatamento Do arrebatamento Para a principal O cego de Jericó O cego de Jericó Vai passar A cego de Jericó Nesta cidade Estava na rota Que Jesus Vai passar Você Estava na rota Que Jesus Vai passar E quem Estava na rota Entra em Jerusalém Vem com ele Agora E tenha uma coisa Olhe para esse crente bonito Que está perto de você Não tem crente feio Se você veio O diabo não queria ele E diga assim para ele Não Diga para ele Não Saia Da rota Diga assim Porque Jesus Não muda A rota Não saia Da rota Porque Jesus Não muda A rota Quem ficar Não vai ficar Porque eu Não vou Vai ficar Porque saiu Da rota Não dá mais tempo Para ir ali no mundo E voltar Jesus Está vindo aí Não dá tempo Para ir ali beber uma E voltar E reconciliar Nessa ida Nessa ida Volta E você Fica Não dá tempo Para ir ali namorar E voltar E voltar E voltar para esperar Não saia da rota Porque a cometida Celestial Está vindo aí Está vindo aí E a rota Já está Traçada E quem tiver na rota Vai subir Aleluia Aleluia Desde quem quiser Sair na rota Sair Você Permaneça Na rota Se a tua mulher Não quer ir Para o céu Vai você Para o céu Se o teu marido Não quer ir Para o céu Vai você Para o céu Se teus filhos Não querem ir Vai você Para o céu Se teus pais Não querem ir Vai você Para o céu Se o resto Da tua família Não quer ir Vai você Para o céu Vai você Para o céu Aleluia Aleluia Não saia da rota Não saia da rota Quem sai da rodoviária perde o ônibus Quem sai do porto perde o navio Quem sai da estação perde o trem Quem sai do aeroporto perde o voo Quem sai da rota do céu perde o arrebatamento Perde o arrebatamento Como é que a gente se mantém na rota? Já orava? Ore mais Já leia a Bíblia? Leia mais Você consagrava? Consagre mais Jejuava? Jejue mais Você já congregava? Congregue mais Se santifique mais Se purifique mais Peque menos Peque menos Vigilha Aleluia 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 Não me deu vontade de morrer Mas me deu uma saudade no céu essa noite Ei! Aleluia 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 Morar no céu Desejoso de morar no céu Roda de Jesus Passa Ele vai passar na tua casa Um dia Passar a pessoa No caminho do céu Não era novidade pra ele Sempre passar pra gente Mas um dia Ele começa a ouvir Um barulho Que ele nunca tinha ouvido antes Fora do comum Estranho Anormal Ele nunca tinha ouvido Aquele barulho antes É o tropeio De uma grande multidão É o barulho De uma massa grande De pessoas Que vai passando O seu caminho Ele nunca ouviu Aquilo antes Na vida Mas começou a ouvir Naquele momento E ele percebeu Que era algo novo Que estava começando A acontecer No seu caminho Olhe pra cá e entenda O arrebatamento O arrebatamento da igreja E eu tenho desconfiado E eu tenho desconfiado Que eixo a piorar Ele começa esta noite Uma explosão de avivamento Que é o anúncio autêntico Do arrebatamento da igreja Abra os ouvidos e ouça Tem coisa boa Acontecida Ele ouviu Eu amo isso aqui Ele era cego Olhe pra esse crente E diga assim Mas não era surro A nossa pior deficiência Não é a cegueira É a surro A nossa geração Enxerga muito Mas ouve quase nada Enxerga o muro E bate na asa De um buco Mas não ouve O que Deus fala Eu me lembro De uma irmã Que passou no ônibus Como é que é o nome Daquele sanfonado Metrobús de Goiânia Parece que é Do Echão Principal E tinha um obreiro Da igreja Na calçada Com uma prancheta Na mão De dentro do ônibus Ela viu Quando você vai em casa Ligou pro pastor Seu obreirão Tava fumando Lá na calçada Do supermercado Cigarro Hollywood Ó Chegou da marca Pastor ligou pro obreiro Que tava onde Na hora Ele tava bem na calçada Do mercado tal Com uma prancheta Na mão Fazendo um levantamento De preço O que que eu tava fumando Eu fumando Nada Tava fumando Cigarro Hollywood Era não Pastor Era a tampa vermelha Da caneta Que tava Na minha boca Mas a infeliz Viu o cigarro E ainda viu A marca do cigarro Uma geração Que enxerga demais E ouve um pouco E o céu E o céu Não é Para quem vê O céu É para quem Ouve Pior que crente Cego É uma geração É uma geração De crente Surros É pior do que cego Aleluia Porque quando nós Não somos surros Nós estamos Mais ouvindo A voz Da pessoa Errada A mãe olha Para a filha E diz Minha filha Se cuida Te previngue Te protege Te guarda Cuidado com o malandro Cuidado com o caô Cuidado com o papo Do saliente Cuidado com o malpobo Te protege Te guarda Para o casamento Tá bom mamãe Aí chega a coleguinha E diz assim Tu ainda é virgem É Tu é doida Tu não sabe o que é bom É porque mamãe falou Tua mãe é careta Tua mãe é quadrada Tua mãe é atrasada Vai lá e passa Farinha na porca Ganha o diploma Quando nasce mamãe Mamãe Vai chamar a colega Que te deu o conselho O pai senta com o filho Diz meu filho Não te envolve com drogas Não fuma Não bebe Não vai roubar Não te envolve com o crime Pau te acha Os meninos de boné Te pega Tu vai pra cadeia O colega chega e diz Tu já deu uma paulada Num cachorro de graça Tu já deu uma puriscada Num cigarro de maconha Tu já deu uma cafundada Num pó Não papai diz que não Teu pai não sabe o que é bom Cheira aqui Fuma aqui Bebe aqui Quando o pau canta O colega que deu pra viciar Não quer nem saber Vai ligar pra quem? Vai ligar pro papai Papai a polícia me prendeu É Dá um coro nele Pra ele aprender A ouvir a voz Da pessoa certa Deus fez o homem A mulher pôs no éden E disse Não como Do fruto da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Deus falou A serpente Chegou e disse Pode comer Que Deus está Enganando vocês Deixou de ouvir A voz de Deus Vai ouvir a voz Da serpente Porque quando não somos surdos Preferimos a voz da pessoa E o céu não é pra quem? O céu não é pra quem? Isso não é bíblico Não é uma coisa Não é bíblico Ou você não é bíblico É cientificamente comprovado A audição é o único sentido Que permanece ativo Após a falência dos demais É por isso que você visita alguém Em Roma No hospital E fala com ele E ele não responde O médico olha pra você E diz Ele está te ouvindo Não está respondendo Mas está te ouvindo Não está mexendo nada Mas está te ouvindo Porque a audição É o único que permanece ativo Após a falência dos outros sentidos É por isso que todos aqueles Que voltaram da morte Durante o ministério de Jesus Não voltaram pelo poder da visão Voltaram pelo poder da audição Da linda como eu te digo Levanta Mostra eu te digo Levanta Quem tem ouvidos Não é olhos Quem tem ouvidos Para ouvir Eu sou que o Espírito está Falando a igreja Por que a audição é mais importante do que a visão Porque a visão é o sentido da terra A audição é o sentido do céu Por que a audição é melhor? Porque o crê Não vem pelos olhos Naquilo que se vê Não vem pelas mãos Naquilo que se pega Não vem pelos pés Sobre aquilo que se pisa Não vem pelo olfato No cheiro que se sente O crê Vem pelo ouvir E ouvir a palavra De Deus Mas Deus está no começo